Você que tem dor no ombro, dor no cotovelo, você sente aquela dor noturna? Você acorda de lá para as 3, 4 da manhã com a dor, tem que virar para rolar, mexer o braço para cima, para baixo, para ver se consegue aliviar aquele desconforto? Já aconteceu isso com você? Tenho certeza que sim. Você quer entender um pouquinho por que isso acontece? Vem comigo nesse vídeo. Se você não me conhece, sou o Tocas Macedo, médico, ortopedista, qual é a atuação na cirurgia do ombro e do cotovelo. Então, eu queria te explicar de maneira muito rápida e direta de por que isso acontece, principalmente à noite. É o famoso, doutor, famoso, cheguei em casa, esfreio meu ombro, mexeu o dia inteiro, estava tranquilo, cheguei à noite, fica irritando aquela dor, inclusive me acorda à noite. Eu ouço isso todo dia. Então, sabe por que isso acontece? Durante o dia você está mobilizando o seu braço, movimentando o seu ombro, o líquido articular, o líquido sinovial, o líquido dos tenores estão sempre, vamos dizer assim, se trocando, estão sempre movimentando. Então, o seu ombro consegue ficar um pouco menos dolorido porque aquele líquido inflamatório não está parado ali, não está irritando aquela região do tendão. Então, você vai muito bem ao longo do seu dia. Quando chega no final do dia, esse movimento diminui, o fluxo sanguíneo na articulação diminui. Então, acaba também ocorrendo alguns picos hormonais e umas baixas de outros hormônios. E essa baixa de outros hormônios, que são hormônios anti-inflamatórios do nosso próprio corpo, permite que a inflamação fique um pouco mais forte e por isso te incomoda mais à noite. Então, o que a gente vê na noite é o quê? Aquele pico hormonal, aquele hormônio começa a descer o seu nível lá para as 8 da noite, mais 6, 8 da noite, começa a baixar. Lá no meio da madrugada, nas 2, 4 da manhã, ele está no seu nível mais baixo, que é onde você às vezes acorda com a dor. E depois, para as 8, 9 da manhã, ele está alto de novo. E aí você fica um pouco menos dolorido.